Edmundo recebeu tratamento VIP na chegada. Não precisou passar pelo saguão do aeroporto como os demais mortais. E foi direto para a sala de imprensa, onde deu uma concorrida entrevista. Edmundo ficou detido quatro dias. Um constrangimento mesmo para quem passou todo esse tempo no apartamento de um hotel luxuoso. O isolamento fez Edmundo refletir e garantir que a partir de agora será um novo homem. Realmente eu tenho sido rude e um pouco áspero no tratamento com outras pessoas. Eu acho que quando as pessoas se tratam mal, acho que é o momento que você tem que ter mais tranquilidade, mais coerência e dar o outro lado para a pessoa bater. Um novo Edmundo no trato com as pessoas, diferente daquele que agrediu os jornalistas equatorianos, é promessa. Mas que ninguém, nem mesmo os clubes interessados na sua contratação, espere um comportamento diferente do craque dentro das quatro linhas. E se quiserem realmente contratar um grande jogador, não vão procurar num padre ou na igreja de crentes um grande jogador. Vão procurar sim um cara que procura fazer o melhor para que seu time vença. E a garantia de que o Palmeiras ganhou um novo homem está na promessa feita pelo próprio jogador. Eu gostaria de dar um ponto final, depois dessa entrevista, em todas as coisas que aconteceram daqui para trás e começar uma vida nova, respeitando o trabalho de vocês. E também gostaria muito de ser, que o meu fosse respeitado. Então, vamos lá.